Eu vou por isso, eu vou por isso, é justo Família, tá começando aí mais um vídeo aqui do canal do MC Dudu, certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreve que estão rumo a 1 milhão de inscritos, certo? E ó, já vai deixando aquele like logo no começo do vídeo pra tá fortalecendo a firma e é nóis E hoje, ó, tô aqui com o meu parceiro, Sakamoto, pra fazer mais uma peripécia aí pro narguilho pra vocês É nóis E hoje, mano, a gente vai fazer várias peripécias, não vai ser uma só Vai ter várias e vocês vão ver aí no meu canal, no canal dele Em tudo quanto é lugar É, ao longo do tempo, aí vai sair os vídeos aí, certo? E ó, se você não é inscrito ainda no canal do Sakamoto, mano, ó Ele tem o canal de narguilho, lá, mano, tem tudo sobre o narguilho, tá ligado? É, eu tudo xixi aí misturado, se você não é inscrito ainda, ó, vou deixar aqui na descrição Se inscreve lá, porque eu vou falar aí pra galera É, se inscreve lá que uma mulher louca, tem vídeo com Dudu Tem, mano, e tudo do mundo do narguilho que você imagina vai ter lá no canal Uma boa parte da Pachala, tá, tem bastante coisa, né, mano? E galera, hoje a gente vai vir aqui, ó, gravar um vídeo diferente pra vocês A gente vai fumar aí as essências mais exóticas aí do mundo Que o Sakamoto trouxe aí pra gente fumar e fala mais um pouco aí sobre as essências, mano Ó, esse trouxe aqui que tem a ver com que a molecada curte, né? É o drink do momento, né? É o drink do momento, né? Eu nunca fumei isso aí, mano Eu nunca fumei isso aí, mano Mas já bebeu? Já bebi Que é catuaba Catuaba, mano, a essência de catuaba Essa eu não fumei ainda, mano Eu vou dar até um cheiro, né? Só pra... Dá aqueles melzinhos, só pra ver se como é que tá aí? Olha só, mano, é o cheirinho da catuaba, pai É o original, ó É o creme? É o creme de la creme Da hora! Essa aqui, maneiro Essa aqui já é um pouco mais antiga Já lançada já faz um tempo Já faz um tempo Essa aqui é novinha Lançou faz muito pouco tempo Muito pouco tempo Que o nome é Fresh Afrodisíaco Não, o bagulho é essa é diferenciar Essa aqui é o quê? Que que vai nessa? Além de ver catuaba, vem açaí, mano Por isso que ela é roxa A essência de açaí, eu gosto Eu acho legal a essência de açaí Açaí e catuaba? Só faltou amendoim, né? Só faltou aquela catuaba de açaí com catuaba Cheirosa essa aqui Essa aqui tem um cheirinho mais gostoso que essa aqui Essa aqui lembra mais o drink, mano É, molequeada que tá embaixo aí Se dá uma fumada nessa aí E por último Esse aqui Eu tinha mostrado pro Du já faz um tempo E ele já tava já na fissura pra experimentar Tanto que o pessoal que tá aqui dentro Tem uma galera que é Esse cara também quer fubar dessa Que é, velho Porra, é bacon, mano E seja de bacon, mano Essa daí deve ser de garra Essa aqui é uma essência que é da gringa Ela é americana Ela é feita lá na Califa Lá na Califórnia Pesado, mano E foi a única que fez bacon na vida, mano Cheira aí É bacon mesmo, mano É o último dos moicanos Então é É louco Essa aqui é iguaria Essa é iguaria É iguaria Não é, cara Quer dar um bafo aí? Não O americano gosta de bacon Dá um bafo nela aí pra vocês sentirem Essa aí é punk rock É uma de queijo também Nunca fumei nenhuma dessas três Só Nos essência diferenciada O que a gente vai fazer? Como você quer fazer? Então Mano, pra gente não acender tanto narguilha E vamos começar com essas duas aqui Tem dois narguas Que assim, você já comeu beco? Já, né? Já Já comeu beco tomando catuaba? Não, né? Então melhor deixar calmo Mas deixa o beco pra depois Vamos começar nessas duas E a gente vê mesmo Se a parada tem catuaba Cara, eu não sei não Tem muita coisa que, cara Às vezes você fala Puta, tem cara de ser bom Essa aqui Tem o cheiro do drink, mano Parece que eu não sei Parece que abriu a garrafa mesmo É, parece que abriu a garrafa mesmo Agora essa aqui é uma essencinha gostosa Já, pá Um cheirinho mais Mais docinho Parecida com a casa padrão Vamos fazer isso aqui Então, já que você ficou mais nessa Você vai nessa Fechou E você vai nessa aqui Fechou? Então é isso, mano Vamos montar aí agora E vamos ver de qual que é Das essências aí De catuaba E açaí com catuaba Certo? Aí galera Olha o roxinho aí, ó Montado, ó Pega a visão Tá melhorando com o tempo, hein? Aprendi, né, mano? Aprendi Tá entendendo, moleque Quanto tempo já foi? Faz uns 2, 3 anos já, mano? Você foi ali na casa? Uns 2 anos? Hein, ô Silva Que a gente saiba daquele escritório lá 3 anos 3 anos, pô Olha só Pega a receita aqui, pessoal Tá entendendo? Ah, é Que você fala se tá bom, hein? Ele faz aí, ó Com o olho fechado Ele faz assim com Com os dedos em cima do roxinho Aí galera Os roxinho aí montado já, ó Vamos meter aí no Nagas Buscar o carvão E apreciar aí, ó A essência Ou não, né? Ou não Mas sei que não tem bom, né? Passar mal Você tá positivo Eu tô mal menos Eu tô... Essa aqui, mano Deve ser boa Isso aqui Por causa do cheirinho Essa aqui Você acha que essa vai ser melhor? Tava gostosinho o negócio Também acho Mas... Eu vou usar o carvão Agora eu tô no resgate com o que é Então vamos lá, né, pessoal Fogo no roxinho Já começa a subir o cheirão de catuaba aqui Ixi Ih, tá aqui no fundo Já buscou a catuaba lá no bar lá Vai, ô, Pava Não tô fazendo nada Vamos tomar catuaba Vamos tomar catuaba Você toma catuaba, viado? Já tomei, já Eu, eu, mano... Você nunca tomou? Eu não consigo, não, mano Eu já tomei Mas não consigo tomar muito, não Uma vez eu tomei E foi com limão Bebida doce deixa eu doidão, mano Meu negócio... Deixa docinha Meu negócio é latinha, tá ligado? Só bebo latinha É, eu bebo latinha É, eu bebo latinha Aí é minha praia Aí eu gosto demais Mas você prefere latinha na cerveja aí? Uma latinha ou um vidro? Ah, é o que eu não bebo bebida alcoólica Só bebo latinha É o meu esporte, entendeu? É, tipo, não é bebê, tá ligado? É um... Estilo de vida É um estilo de vida, tá ligado? Bebo latinha Latinha lifestyle É incrível Você tomando a regia também com força? Já fui tomar, já fui tomar bastante E você bebe o que agora? Ah, não, hoje eu tomo mais cerveja Eu já fui tomar bastante ótimo Ótimo Gostava, mano Gostava Eu também já gostei bastante Hoje ele só latinha Só latinha Só latinha Tô mais devagar Isso aí agora dá uma inspirada Começar Subiu o cheiro de catuaba Isso aqui acho que vai dar Mas tá bom Só vai ver o gosto Tá vindo um gosto aqui Não tá vindo fumaça ainda Ó o cara que você fez Ó o cara que ele fez Ele puxou Deu três balançadas assim Soltando a fumaça Você é louco, velho Ó o cheiro dessa... Mano O cheiro dessa aqui é muito forte Você não tem ideia E o seu aí? Não sei Vai Tá vindo gostosinho Gostosinho até o momento Tá gostoso, mano Esse aqui tá docinho E essa? É forte ou é doce? É estranho Não é tipo... Não é cítrico, não é doce Não é nada É tudo e nada ao mesmo tempo Tá ligado? Esse aqui gostinho de açaí Bem forte Bem O time tá forte então Então dá pra ver que é meio doce então Essa é doce Ah, você não fez caleco Então você curtiu Essa é a primeira puxada Põe no replay A primeira puxada As três balançadas que ele deu Vocês viram, né? Ele deu Puxou Sabe aquele põe no bolo do coroche Que dá aquela... Caralho, dá até aquela... Você revive, está quieto Você dá... Vamos lá Vamos lá, seu cara Docinho essa Essa aqui eu gostei, mano Agora vamos ver a diferença Ó Pô Gostoso Gostoso Docinho, gostinho de açaí Tá fera Agora vamos ver essa aqui Vai Põe no replay aí Essa aqui é tipo, mano É a parada da catuava mesmo, mano Não é nem a bebida Não é nem a bebida, mano Tá ligado? É o que tira pra deixar o... É o que tira pra fazer a bebida Pra dar o choro de aqui A catuava pura isso aqui, moleque Você é doido, mano? Parece que tem um meio gode terra Se não é uma parada estranha Pode... Ah, mano Que gosto Parece que pegaram a fruta mesmo da terra E colocaram no roche Você sente um gode horto Você não é doce? Não é... Não é nada É tudo e nada Ao mesmo tempo, mano Essa aqui é gostosinha Essa aqui parece tipo Você pegar um açaizão Pega esses mercadão assim E bateu junto com a catuava Fez um milkshake, tá ligado? Um bagulho assim Essa aqui tá gostinho Açaizinho, legal Você sentiu o teu rabiã? Nessa não senti Mas eu senti um geladinho Essa gelada da hora Tem uma refrescância Uma refrescância Essa aqui não tem nada Tem tudo É o mesmo tempo Parece que é a fruta mesmo, mano Com terra ainda É bem estranho Ah, tia Produto artesanal Mas você vai fumando assim Não é ruim, tá ligado? Você começa a acostumar com ela Você fica meio familiarizado Familiarizado Puxa as duas, meu tempo, vai Aí bugou tudo Quase cair pra trás ainda De tanta fumaça Nossa Não gosto de nada Piorou Esse aqui ficou mais estranho ainda Você conseguiu sentir o gosto da catuava Aqui nesse aqui? Você sentiu mais um açaí? Mais um açaí Eu tô sentindo mais um açaí também Nessa aqui Olha, você é da hora Se estiver fumando ela E tomando um açaizinho Pra quem curte? Aí rola Tem até um brinquezinho de açaí também Já põe no Guedes Conta Não, os dois Tá complicado, né? Não, não Tô fora Essa aqui tá gostosa agora, hein, mano? Ficou Boa essa E essa marca aqui? Você já tinha fumado outra? Já Todas delas valeram de fruta mesmo Boa É gringa? Não, é do Brasil Do Paraná Da hora essa aqui Gostei, mano Mano, esse aqui tá top agora, mano Esse aí ficou da hora, meu Essencinha top Ficou melhor ainda Porque você fumou isso, tá ligado? Aí você é ruim É, aí dá aquele Comparativo Aí, provamos aí As duas essências A de Só a catuava E a catuava com açaí Agora vamos pra próxima E a última Que é a que eu Que eu tô mais esperando Já faz um tempo Que eu tô esperando Pra fumar essa É, eu não vou falar Não, porque É Tangiers, né, mano Ela dá aquela Você sente um Você sente um Um socão Assim, uma porrada Na nuca, né, mano Essa é forte Mas vamos pra ela Então É, e já vai fazer Pra experimentar Ver a experiência Eu não quero que você vá Nesse barco sozinha Você tem que chamar Sua equipe Com você, né Aí, galera Vamos aí pra próxima Essência aí Agora, Tangiers de bacon Isso aqui já é castigo Não, mentira É boa Ele falou que ele ia sentir saudade Do outro Rocha Que ele tinha montado Que era a catuabinha Ou será que ele falou Que isso aqui é tenso Não, cheira de novo aí Mano, é o... Que é? É o puro creme do bacon, mano É o puro creme da gordura Do porco Pesado, mano Vai lá Vai lá Faça as honras aí Pode fazer aqui De montar Ó, velho Eu vou fazer Baixo Porque se eu fizer muito, mano É pesado É pior ainda, velho Olha isso aqui, ó Olha só, meus amigos Dá pra sentir o cheiro de bacon aí De casa aí, ó Que o negócio é forte Aqui Esse aí Bota muita gente pra dormir Eu tô ligado Eu lembro aquela Aquela primeira vez Não foi de bacon Mas aquela essência lá Era a mesma marca Era a mesma marca O amarelo tá aí de ouro Vai experimentar A Silva também Ó o Silva Já fez assim, ó Não, vai experimentar Não tem que experimentar Todo mundo tá aqui Vai experimentar Esse aí Todo mundo tem que dar um peguinho Pô, apreciar aí Essa iguaria Não é todo dia que a gente vai fumar Essência de bacon, mano Isso vai ficar na história, hein, velho Faltou só um Um cara que gosta de bacon também Que é o Joãozinho, né O Joãozinho, mano Ele, acho que ele ia gostar Será que ele ia começar Ele é muito fã do bacon O cara é muito fã Imagina o João Começa com uma só essência de bacon O cara começa a virar Tipo um narguilheiro Por causa do bagulho de Por causa do tabaco de bacon Eu acho que vai gostar Será? Eu acho É meio que sua cara, velho Eu acho que geral vai gostar Essa iguaria Essa, né Vai ser tenso o negócio Você imaginou que podia existir isso? Nem passava Pela minha cabeça Pela sua cabeça Primeira vez que eu vi foi Quando eu fui lá no seu... Escritóriozinho lá No meu escritório Mostrou e nós tinha falado Ó, tá pronta aqui Agora vamos pegar o carvão Pegar lá Galera, o negócio aqui já tá pegando fogo O negócio já tá aceso Só o cheiro que subiu aqui Só de esquentar o roche, mano Vocês não tem ideia O Silva tá lá na ponta No computador E ele já tá sentindo o cheiro do bacon de lá Pra você ter ideia Ele tá lá em Campinas Sentindo o cheiro do bacon aqui O negócio é forte, né, mano? Aqui, ó Se cheirando dentro do potinho Já é pesado Agora é Quando eu for... Ó, a primeira puxada, vai Você não quer fazer azar? Não, não Quem faz... Quem faz... Quem bola atende, né? Puxa, minha... Quem bola assiste Quem bola assiste, é sério Ó, então vamos fazer, então... Três puxadas Três puxadas Mas assim... Federal, federal Federalíssima Internacional, não é nem federal É internacional, universal, vai Vamos lá, hein Vai Segunda Vai agora, ó Faltou força, vai Mano O bagulho é forte É forte Essa mãozinha já ficou gelada Mano E o gosto? O gosto do bagulho é muito forte, tá ligado? Só que com o cheiro, o gosto Parece meio outro gosto, tá ligado? Mas é de bacon Mas é meio diferente Ó Isso é uma puxada federalíssima Nossa, mano Nossa, mano O que você acha do gosto do cheiro? É incrível, né? Incrível Muito bom, né? Vem cá, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mais uma Mais uma Nossa, viado Mais uma Só mais duas Pra confirmar Só É E pra você ver o gosto de bacon É o que vai ficar depois E pra você falar pra todo mundo Que você já experimentou na vida A segunda precisa Senão não vai valer É Nossa Vai, vai Vai, vai Deligante Nossa Deligante Vai Nossa, parece queimou na boca Vai Incrível Mano, a puxada é um gosto Depois da puxada É outro gosto que fica na boca Que é o do É só bacon Só vai piorando, né? Só vai piorando Câmera vem, também fuma, hein? Câmera vem, também fuma Begana, rapaz Aqui não deu essa não Ó, fuma aí Fuma aí Vai lá também Federalíssimo Tá só vindo Eu sabia Dá mais duas puxadas E ver o gosto Depois do x-bê Bom na boca É Eu comi x-b Aquele x-b Que não desceu muito bem Ficou gosto Assim Contrava Aqui, ó Boa, mano Na gavetinha do estômago Na primeira andar Mas é pequeno Só que você vai Que você vai deitar Parece que ele fica desse Ele fica aqui, ó Tipo, mano O cheiro é uma fita A puxada é outra fita É diferente, né? E o gosto que fica na boca É bacon total Mas o cheiro bom ou ruim? Bom, mas de bacon Forte E o gosto Ruim ou bom? A da puxada é estranho Aí depois o gostinho Que fica de bacon na boca É de bacon Normal E a fumaça é salgada Mas é, então E não é churrasquinha Mas na hora que o bagulho Tá torrando aí Na hora da puxada É violento o negócio Você faria um churrasco Fumando isso aqui E passando a carne E passar um beiquinho Fazer aquela Só as tinhas Tava falando Você tem É, tipo, é Podia lançar Ó, parece um pouco o torresmo Quando eu coloquei torresmo no roche Lembra um pouco, mano Peguei, fiz o roche com o torresmo Metindo o narguilha de madeira O único que eu tinha Quanto graça o narguilha depois Até hoje tem gosto de torresmo no narguilha É o torresmo no narguilha O que você tem a dizer De gosto Nem tá calorias no diaí Nem tá Nem feito pra gente fumar isso aqui Cara, eu não curto Não curto Tem gente que tem uns amigos doidos Que falam Ah, eu compraria Se lançar Pra fumar Um quilo De um rolê Mano, é uma parada bem exótica Mano, não é uma parada de estar fumando No rolê É igual que É meio pesado É que é muito O que eu penso Tipo, em questão de narguilha Tipo assim Que nem a gente se metou Catuaba A gente se metou agora bem Uma coisa que se bebe Outra coisa Eu falo Bebida é pra beber Comida é pra comer E tabaco é pra fumar É outra coisa Faz todos juntos Mas assim Não coloca na mesma coisa Entendeu? É pesado É a mesma coisa Por exemplo Tomar uma catuaba Com gosto de tabaco É pesado Olha o cheiro Você tá maluco Deixa dar mais um pega Só pra confirmar Vai, vai Um federalzão Você foi só municipal Nem isso tá agora Não, vai Vai Pra ter apoio Um trick ainda Agora valeu Valeu Dez pontos Dez pontos É uma parada assim E o cheiro É bacon puro Lembra pra mim Um pouquinho Aqueles baconzitos Salgadinha As comidas de bacon Industrializada Chega Que vende na marginal Tá ligado Saco transparente Então é isso família Isso aí foi o vídeo Das essências exóticas Uma maia catuaba Pura Com terra Direto da terra Essa aqui Essa aqui pode falar Que você colheu E trouxe Direto com o MC Dudu Fumama de bacon Da Tangiras Que é essa última aqui E essa aqui Do açaí com catuaba Que essa daqui Pra mim foi a melhor Essa aqui É gostosa Cai no rolê Essa aqui cai no rolê Agora essas duas aqui É mano Pra sessão Fica meio pesado É mais um bagulho Assim exótico Pra dar aquela zoada Aquela zoada Não é aquela parada Pra fumar É mais pra trazer os amigos Pra dar uma zoada Pra dar uma zoada Tá ligado E é isso mano Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Certo Chama no likeão Aí pra fortalecer a firma Se inscreve lá no canal Do Sakamoto Tudo xixi misturado E é nóis galera Até o próximo vídeo Tem mais alguma coisa Aí a dizer Mais algum dizer Ainda bem que acabou Ainda bem que acabou Ufa É nóis Valeu